Olá pra você que nos acompanha em todo o Brasil, o Pix Notícias está começando. Veja os destaques desta edição. Exposição retrata o trabalho da artista plástica Michelle Finger, obras de arte que carregam história e se fundem com a reciclagem e meio ambiente. Com o aumento de casos pelo mundo, a Organização Pan-Americana de Saúde alerta para ameaça tripla de Covid-19. O uso de máscaras e o distanciamento social devem retornar. O CDE alerta que guerra na Ucrânia é um dos principais fatores para uma desaceleração mundial em 2023. Espírito Natalino toma conta da cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Orquestra Santa Teresinha do Menino Jesus dá início aos festejos natalinos da Cidade Azul. Aguardada anos, finalmente reforma do Ginásio Municipal de Esportes de Garopaba é concluída. Espaço esportivo é entregue à comunidade em clima de festa. Em tempo de revisão de plano diretor, biólogo de Garopaba alerta para o cuidado e a preservação das matas primárias. Nossa equipe visitou uma mata na região de Areias de Pariocinha, onde a fauna e a flora permanecem intocadas. E ainda, projeto que nasceu em plena pandemia, vem chamando atenção. A artesã garopabense vem se destacando na confecção de bichinhos feitos em crochê. Os amigurumes conheçam mais desta obra social que espalha amor, carinho e afeto. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias já vai começar. Olá, obrigado pela companhia. Essa semana ocorreu a abertura da exposição Fragmentos de Memória, da artista plástica Michele Finger, em Garopaba. O evento contou também com a exibição de um documentário sobre artista, produzido por Fabrício Garcia. Confira na reportagem de Clarissa Sé, com imagens de Guto Lavini. O trabalho de Michele Finger é minucioso. A partir de cacos de azulejos trazidos pelo mar e recolhidos na beira da praia de Garopaba, ela cria obras de arte delicadas e cheias de significado. Abordando assuntos como história, reciclagem e meio ambiente, a mostra Fragmentos de Memória está em exposição na Casa de Cultura da cidade. A abertura ocorreu essa semana e contou com a exibição de um curta documentário sobre a trajetória da artista, produzido por Fabrício Garcia. O vídeo faz parte de uma série de 15 episódios chamado Arte em Garopaba. E a Michele foi o oitavo vídeo. A gente se aproximou, teve um contato. O trabalho dela é um trabalho maravilhoso para poder fazer parte, para a gente entender como Garopaba, de certa forma, é cosmopolita na questão das artes aqui. A gente tem muitas expressões artísticas. A gente tem pintores, escultores. No caso da Michele, ela trabalha muito com assemblagem. Ela é uma artista premiada e que adotou Garopaba como reduto dela. Então a gente percebe o quanto Garopaba tem esse favorecimento para a área de criação. Os pais dela trabalham com molduras, então ela trabalha muito com essa relação da caixa, do recorte, fragmentos. E eu acho que ela traz um pouco disso aqui também, que ela tem uma relação com a coleta na praia. Ela traz aquela coisa dos cacos, de azulejos, que tem algumas relações também próximas aqui, como tinha fabricante de azulejo aqui em Bituba. E aquela coisa de fragmentos que parece que o mar vai levando, né? Então ela resgata de alguma forma e dá uma outra interpretação a partir do bordado. Tem a caixinha de areia ali que tenta, de alguma forma, dialogar com aquele espaço onde ela fez essa coleta. O que ela traz é um pouco dessa coleta de memórias, que são fragmentos, né? A nossa memória é composta por fragmentos. E a partir desse resgate que ela faz, é como se a gente conseguisse preencher lacunas da nossa própria história. Michele tem uma vasta carreira como artista. Ela participou de cerca de 70 exposições no Brasil e no exterior. Com diversos prêmios e menções, recebeu bolsa de estudos e fez mestrado em arte e tecnologia em Barcelona. Usando objetos descartados, ela cria peças únicas, fixando instantes. A artista estava emocionada em ver o trabalho exposto na Casa de Cultura do município. Primeiro, eu queria agradecer a tantas pessoas que me ajudaram, né? É um trabalho que eu venho fazendo já há oito anos, né? E eu moro em Garopaba há 17 anos. E, tipo, é um sonho realmente fazer esse trabalho acontecer. E aqui, na Casa de Cultura, né? Porque ela não existia. Era algo que eu nem nos meus sonhos mais sonhados podia imaginar que isso ia acontecer, né? Então, na verdade, a exposição nasceu da praia de Garopaba, que eu coleto pedacinhos de azulejo que o mar traz. Então, também estou falando sobre a questão da memória, das coisas que a gente joga para o mar, o mar traz de volta. Sobre a questão da natureza, né? As coisas que a gente está num mundo de excesso, consumo, desvairado, né? Então, o trabalho é bem binuncioso, né? É um trabalho bem pequeno, porque são pedaços pequenos de azulejo, com detalhes muito pequenos. Então, eu vou tentar transmitir a ideia do espectador para esse olhar sensível, né? É um olhar que a gente perdeu, assim, de ver as coisas com detalhe, com calma, né? E o trabalho é todo feito em pedrinhas de miçanga. Então, eu demorei muitos meses para fazê-lo. E a partir daí, cobrar essa força, né? É estranha, como diz a nossa querida e saudosa Gal Costa, né? O artista busca uma força estranha que a gente não sabe, mas tem que fazer, né? A gente não consegue viver sem fazer arte. E é para as pessoas, né? Traz essa conscientização, não só do olhar, mas da questão ecológica, da questão desse excesso que a gente tem, né? Então, é assim, transmitir leveza, que tenha mais calma no olhar, por mais que esteja tudo muito rápido, né? A gente consegue desacelerar em alguns momentos e se nutrir para continuar com mais força, né? Os trabalhos permanecem em exposição até o dia 2 de dezembro e estão à venda. Quem tiver interesse em adquirir as obras pode contatar diretamente a artista pelo número de telefone na tela. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, alertou para uma ameaça tripla de Covid-19, influenza e vírus VSR nas Américas. O aumento significativo da América do Sul e Central colocou em alerta a entidade que poderá recorrer novamente a estratégias como o distanciamento social e uso de máscaras. Os números de casos de Covid-19, influenza e vírus sensencial respiratório, conhecido pela sigla VSR, aumentou nas Américas, representando uma ameaça tripla. alertou a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, disse que o aumento de apenas uma infecção respiratória é motivo de preocupação. Quando duas ou três começam a afetar uma população simultaneamente, isso deve nos colocar em alerta. Na última semana, as infecções por Covid-19 aumentaram 17% na região, com aumento de mortes na América do Sul e Central. Quanto à gripe, há um aumento de casos fora da temporada no Cone Sul, especialmente na Argentina e no Uruguai. E as infecções por VSR também aumentaram consideravelmente, com impacto especial em crianças e bebês menores de um ano, em forma a OPAS. Não existe vacina para o VSR, mas as estratégias utilizadas para limitar a propagação da Covid-19 podem ser utilizadas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, prevê uma desaceleração na economia mundial. Principal fator é a guerra na Ucrânia, que traz alta na inflação e gera incerteza em diversos países, desestabilizando a economia mundial. O crescimento da economia mundial vai passar de 3,1% este ano para 2,2% em 2023, com uma leve alta a 2,7% em 2024. A afirmação foi feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, nesta terça-feira, em suas previsões atualizadas. No ano passado, o crescimento do PIB mundial foi de 5,9%. A organização, com sede em Paris, observou que, em um contexto de guerra na Ucrânia, o crescimento está a meio mastro. A inflação elevada persiste, a confiança se deteriorou e a incerteza é alta. A alta de preços deve atingir uma média de 8% neste ano nos países do G20, grupo que reúne as principais economias do planeta, antes de cair para 5,5% em 2023 e 2024. No lado positivo, algumas pressões inflacionárias se reduziram no ano passado, após o reestabelecimento das cadeias de abastecimento, interrompidas durante a pandemia do Covid-19, ao mesmo tempo em que os custos dos fretes marítimos retrocederam. Na América Latina, o relatório reconhece que as principais economias da região tiveram desempenho melhor do que o esperado em 2022. No Brasil, a previsão é de um crescimento de 2,8% do PIB este ano. A OCDE também espera crescimentos positivos em 2022 para Chile, México, Colômbia e Argentina, entre outros. E vários protestos estão sendo realizados em cidades brasileiras. Os manifestantes, vestidos de verde e amarelo, contestam o resultado das urnas em 2022, sob a alegação de que houve fraude no processo eleitoral. Milhares de manifestantes continuam em frente aos comandos do Exército no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília e outras cidades brasileiras, pedindo uma intervenção contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 30 de outubro. Os atos ganharam ainda mais força no dia da Proclamação da República. Milhares de brasileiros, vestidos de verde e amarelo, continuam reunidos em frente ao Comando Militar do Leste, no centro do Rio de Janeiro. Os manifestantes denunciam uma fraude supostamente perpetrada com o sistema de urnas eletrônicas, instalada no Brasil desde 1996 e questionada pelos milhares de manifestantes em todo o país. Essa possibilidade, somada à divulgação nos principais meios de comunicação e redes sociais do Brasil e no mundo, mantém acesa a chama de não aceitação do resultado das últimas eleições. Após a derrota eleitoral e enquanto avança a transição para a posse de Lula em janeiro, Bolsonaro continua recluso e praticamente se ausentou da vida pública. Até mesmo das redes sociais, ele trata um problema de saúde. O Ginásio Municipal de Esportes de Garopaba foi reinaugurado sábado passado. A obra era muito aguardada pelos atletas que dependem de quadra para a prática de esportes. As equipes que praticam esportes em quadra finalmente vão ter um espaço próprio para a prática em Garopaba. O Ginásio Municipal de Esportes de Anésio João Ribeiro foi reinaugurado no sábado passado, após uma reforma de dois anos. A expectativa dos atletas do município para a finalização da obra era grande. Aqui vai ser basicamente voltar às origens. Eu comecei a treinar vôlei em 2019, na época em que ainda tinha o ginásio. E antes do ginásio atual, agora, a gente estava treinando ali na quadra do Altofe. Sol escaldante, ou chuva, é complicado. Mas agora vai, daqui para frente, vai ser melhor, sem comparação. O vôlei de Garopaba ainda está em construção. Tem muito caminho a ser percorrido. Mas, como eu falei, eu estou treinando desde 2019, eu vejo o nível do pessoal, está aumentando. O vôlei, para mim, é vida. Eu amo vôlei, o vôlei é muito bom. O evento iniciou às 9 horas da manhã e teve a apresentação de dança da companhia Atitude, além de partidas de vôlei e futebol. São 105 atletas de rendimento no município, divididos em 31 modalidades esportivas. O ginásio vai ser um grande incentivo à prática de esportes. Então, a iniciação esportiva, ela precisa, sim, de locais como esse. Nós vinhamos já, desde o ano passado, desde que assumimos essa administração, buscando um local apropriado. Nos agradecemos a todos aqueles que entenderam, por todos esses longos dois anos, entenderam que nosso esforço está sendo para apresentar o melhor e uma nova cara, uma nova realidade para o esporte garopabense. Diversificar a prática de esportes do município é um dos objetivos dessa gestão. Desde que assumimos, Garopaba trabalhava com esporte só com futebol. E hoje, com a diretoria do Vitor, ele consegue englobar todas as categorias, levando o Garopaba já com nome estadual e daqui a pouco a nível até nacional. Então, o nosso momento agora é de orgulho da nossa equipe, orgulho desse espaço e saber que nós estamos realmente construindo um ambiente que esporte é vida, esporte é muito legal e a gente vai fazer de tudo administrativamente para fazer o melhor aqui para o Garopaba. Um ano atrás nós estivemos aqui, vimos que era um trabalho muito árduo que tinha que se fazer para que a gente pudesse inaugurar essa obra. É importantíssima essa obra para o município de Garopaba, para as crianças, é importante para o esporte da cidade. Então, nada mais justo do que nós estamos aqui hoje felizes por estar inaugurando essa grande obra e importante para a cidade de Garopaba e para o esporte e educação da nossa cidade. E você vai ver a seguir. Biólogo de Garopaba alerta para o cuidado e a preservação das matas primárias. Nossa equipe visitou uma região onde a fauna e a flora permanecem intocadas. Tem a previsão do tempo para os próximos dias. Artesã Garopabense vem se destacando na confecção de bichinhos feitos em crochê. Os amigurumis conheça mais desta obra social que espalha amor, carinho e afeto. E o clima de Natal chega à região de Tubarão, em Santa Catarina. Orquestra Santa Terezinha do Menino Jesus encanta o público com o concerto que dá início aos festejos natalinos. É depois do intervalo. Nós já voltamos em instantes. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br. O novo endereço da PixTV na internet. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Você conhece o Onewheel? Esse brinquedinho de gente grande, que parece um skate de uma roda só, está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de Onewheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da PixTV, na programação do Canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Um projeto necessário vem chamando a atenção na região de Garopaba. A artesã Thais Salvo cria bichinhos feitos de crochê e entrega para instituições sociais. É muita dedicação, amor e afeto por meio do trabalho manual. Thais conta que o projeto T Salvo iniciou durante a pandemia, momento em que percebeu a importância do acolhimento de um abraço. Ela decidiu se dedicar a aprender a fazer amigurumis. Mas afinal, o que é um amigurumi? A técnica foi desenvolvida no Japão nos anos 80 e é basicamente um bichinho de pelúcia feito de crochê ou tricô. Ela decidiu entregar os amigurumis que passou a produzir para instituições que estejam precisando de afeto. Foi em meio à pandemia que eu senti também necessidade, estava todo mundo em isolamento, de fazer algo. E como eu já sabia fazer um pouco de crochê e estava cansada dos crochês habituais que eu estava fazendo, eu pedi para minha filha comprar uma revista para tentar fazer um amigurumi. Os pontos são todos super contados, cada carreira é um número X de pontos para dar esse formato dos bichinhos. Achei no início que eu não ia conseguir, mas acabei conseguindo e gostei do desafio. Enfim, comprei outra receita e eu fiz uns 3, 4 bichinhos e me apaixonei por eles. Me apaixonei e fiquei pensando o que eu vou fazer a partir de agora com eles. E na hora me veio, não, eu vou doá-los. E o que mais me marcou nessa confecção dos bichinhos é que quando eu terminei de fazer o primeiro ou o segundo, ele estava pronto, estava em casa conversando com a família e falei, olha que amor que a mãe fez, não sei do que, olha que amor e fiz assim. Quando eu fiz assim, eu me senti abraçada. Parecia que isso estava me fazendo um bem, aquela sensação do abraço, que a gente ficou tanto tempo em isolamento, me senti um conforto. E eu digo, não, eu quero que outras pessoas, outras crianças sintam isso que eu estou sentindo, esse afago. Além da riqueza de detalhes que cada bichinho carrega, Thais também dá um nome para cada crochê finalizado. Os materiais utilizados para confeccionar os amigurumis são escolhidos para trazer o máximo de conforto e segurança para as crianças. Eu tive que aprender, que eu também não tinha experiência, né? Então eu trabalho com uma linha que é de algodão, para crianças que podem ter alergia, o enchimento também é para isso, os olhinhos tem que ter uma trava. Então tudo eu também fui aprendendo na internet, que é o que hoje em dia a gente procura, né? Todas as informações que a gente não sabe, a gente vai na internet. Então eu comecei a estudar para não ter perigo da criança botar a boca e arrancar um olhinho. Essas partes têm que ser além de coladas, elas são costuradas, para também se quiser lavar, para não ter perigo de descolar. Então o botãozinho é costurado, lacinho, além de colado, ele é costurado, para não ter perigo da criança ao manusear, se engasgar, nem engolir um olho, um nariz, alguma coisa assim. A artesã já tinha conhecimento de crochê, sabia fazer tapetes e bordados em toalhas. Mas foi pela internet que aprendeu a crochetar os amigurumis. Foram as amigas que a ajudaram a divulgar a iniciativa, que ainda carece de muito apoio para seguir realizando entregas. E daí eu comecei a procurar receitas, a estudar, porque eu não sei fazer, né? Então eu fui para o YouTube procurar vídeos, vídeos-aulas que ensinam a fazer e montei um Instagram para que as amigas mais próximas me ajudassem com essas doações de linhas, porque é caro, não é barato. Cada bichinho desses eu preciso de dois novelos de linhas. A média de R$15, 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 R$90, dependendo do local que tu vai comprar. Então cada bichinho desse parte de um custo de R$30, porque tem o enchimento, tem os olhinhos, né? Então não é uma coisa barata, digamos assim. E daí as amigas toparam, graças a Deus. As amigas foram também postando nas mídias sociais delas, pedindo para o vizinho, explicando para outro. E assim a gente começou a arrecadar no movimento muito devagar, é claro, né? Mas até para as pessoas entenderem que projeto é esse, quem é essa Thais que está fazendo esse projeto, para onde que vai esses bichinhos, né? E a gente fez uma corrente bem legal, assim, de amigas próximas, que estão articulando junto comigo essas doações. Eu não gosto de pegar dinheiro, prefiro que me deem linhas. Ou então, eu tenho uma parceria na Andréia Viamentos, que é no centro de Garopaba, que as pessoas podem fazer o Pix para ela. Ela coloca numa ficha e eu vou lá e retiro em materiais. As doações podem ser feitas através do Pix 0348 2319 0001 99, para a Andréia Viamentos. Assim, Thais recebe o valor doado através de linhas. A artesã calcula que tenha feito em torno de 80 bichinhos até agora. O ano passado, eu confeccionei 50 bichinhos e foram entregues para três instituições. nos ingleses, para a aldeia indígena aqui do Imaruim e para o Rio Grande do Sul. Tem fotos, que as fotos normalmente das crianças a gente não pode repostar. Então, eu tenho a foto da instituição ou então da assistente social recebendo, né, esses bichinhos. E isso eu coloco no meu Instagram. Mas as fotos das crianças ficam particulares para mim. E quando as pessoas querem ver, eu mostro, mas eu não posso repostar nem nada. E este ano, no Dia das Crianças, eu entreguei para uma instituição em São José. Foram 19, que foi super... Bom, cada entrega toda é especial. Cada entrega, a gente sai de lá com tocada, né? E eu deixo para eles também um pouco de mim, né? Quando eles estão abraçando os bichinhos lá, né? Eles estão me abraçando também. Estão abraçando as pessoas que fazem parte desse projeto. Porque depois vai pegar um e vai abraçar para ver como ele abraça e como ele conforta, digamos assim, né? Então, e agora, para o Natal, a gente vai entregar na casa de repouso de Imbituba 36. Porque eu estou aqui a todo vapor, tentando confeccionar para entregar para eles. Apesar das dificuldades que Thais enfrenta para dar continuidade ao projeto, ela conta que o momento da entrega, quando pode presenciar a alegria das crianças, faz todo o esforço valer a pena. Geralmente, é uma novidade para os pequenos. Ganhar um presente novo, exclusivamente seu. As crianças ficam enlouquecidas, né? Abrem aquele pacote e ficam analisando todos os detalhes dos bichinhos que vão com roupa, com lacinho, né? E as extensões sociais me dão um retorno que me motiva muito. Que falam sobre a importância deles ganharem algo único, só deles, né? Que normalmente eles ganham roupas, brinquedos, mas de uso coletivo. E essas roupas, a maioria das vezes, usadas já de outras famílias, que acabam doando, né? Então, ganhar algo novo e único deles, assim, isso tem feito um significado diferenciado. Eu digo assim, ó, que é uma experiência afetiva transformadora do presenciar esse momento, né? Porque o olho brilha e me perguntam, é meu mesmo, sabe? Assim, reafirmo, é meu, eu não tenho que devolver, não tenho que emprestar, não é meu. E as extensões sociais me confirmam isso. Que eles não estão acostumados a ganhar esses tipos, né? De brinquedos, ou enfim. E isso sendo importante pra eles, né? Ah, não, primeiro quem vai manusear é você. Eu quero que tu pegue e tu filma ela segurando. E eu quero que tu me diga se ele não te abraça também. É porque ele é quentinho também, né? É, e ele encaixa, né? Ele encaixa e ele é cheinho, é gordinho. E nós somos adultos, né? Imagina uma criança de 12, 13, sei lá, 9 anos, pegando um bichinho desse no momento que precisa de um abraço, que precisa de um carinho, se aquilo não é confortante, né? Não, é confortante. É. É muito fofo. E chegou a hora de sabermos como fica o tempo nos próximos dias na região. Para este domingo, as principais centrais meteorológicas estão indicando chuva para a faixa litorânea dos três estados do sul. E essa chuva será mais intensa no litoral norte de Santa Catarina e em todo o litoral paranaense. O estado do Rio Grande do Sul sofre pouca influência dessa umidade vinda do mar e pode apresentar o tempo aberto durante a maior parte da semana. O tempo fecha na quinta-feira. Em Santa Catarina, a região oeste terá sol e as temperaturas ficam mais elevadas do que no restante das regiões. Entre domingo e quarta, as máximas ficam entre 25 e 28 graus. No plano alto e no litoral, onde a presença de nuvem será constante, as máximas ficam entre 21 e 24 graus. No estado paranaense, as chuvas predominam entre a Serra do Mar e as praias. No interior, tempo abafado, com áreas de instabilidade atuando principalmente a partir da tarde, com chuvas rápidas e localizadas. Por enquanto, são estas as informações sobre as condições do tempo para a região sul do Brasil. Na próxima edição do PIX Notícias, eu volto com mais atualizações. Uma área de vegetação intocada está sendo alvo de especulação imobiliária no bairro Areias de Palhocinha, em Garopaba. Fomos conversar com um biólogo para entender qual é a relevância dessa área para a região. Também falamos com a prefeitura, que informou que a área está enquadrada na legislação da Mata Atlântica. Garopaba é uma terra cheia de riquezas ambientais e paisagísticas. Esse é justamente um dos fatores que tornam a cidade turística tão desejada. Mas a crescente especulação imobiliária vem ameaçando certos espaços da cidade. E é notável para alguns moradores que o verde do município está encolhendo. São as espécies presentes no local que indicam há quanto tempo determinada vegetação existe. Cássio é biólogo. Ele trabalha com licenciamento ambiental e foi contratado para analisar uma área próxima à Lagoa da Encantada. Ao chegar no lugar, ele percebeu características na vegetação que chamaram a atenção. E nesses levantamentos eu comecei a ver que as espécies que tinham aqui nessa região aqui eram da listagem da vegetação mais antiga que possa ter aqui nessa região. Que na verdade aqui então é uma vegetação, uma restinga arbórea. O tipo de vegetação aqui a gente pode chamar de uma restinga arbórea. E em estágio avançado ou até mesmo primário. Ou seja, ele já está há muito tempo aqui sem nenhuma intervenção humana. Pode ser que até nunca tenha sido cortada essa vegetação aqui. Justamente porque aqui a gente tem um solo muito próximo à Lagoa que o lençol freático está próximo à superfície. Então quando tem aquelas períodos mais de chuva a gente tem um solo muito encharcado aqui para a agricultura não é uma coisa propícia. Então a gente acredita que no passado dificilmente o pessoal que trabalhava aqui com a agricultura de subsistência tenha utilizado essa área. Então é uma área que ficou, digamos, sem uso e sem intervenção por muito tempo. O remanescente florestal tem uma dimensão aproximada de 65 hectares e está praticamente intocado, sem qualquer alteração humana. Pelas imagens de satélite, é possível ver que a mata está consolidada desde pelo menos 1957. Cássio estima que algumas árvores já ultrapassem os 100 anos. E de acordo com os levantamentos feitos pelo biólogo essa é a última área de restinga primária de Garopaba. A gente tem uma imagem histórica de satélite aqui. Em 1957 já estava formada essa copa, o docel que a gente chama, que é a cobertura da copa das árvores. Então pelo menos de 1957 até agora a gente não teve nenhum tipo de intervenção aqui. A crescente especulação imobiliária vem preocupando o biólogo. Na reunião comunitária para discutir o plano diretor do município foi manifestado interesse em lotear algumas partes dessa área. Quando a gente teve agora uma das oficinas do plano diretor, da revisão do plano diretor municipal, a gente ficou sabendo da intenção de um projeto que passava até mesmo uma estrada aqui por esse remanescente florestal. E a gente ficou bem assustado dessa possibilidade. E a gente ouve falar também que tem vários projetos de loteamento aqui nessa porção aqui da Lagoa da Encantada, na beira aqui da Lagoa da Encantada. Aqui é uma área que é uma mata madura que a gente chama. Então a gente vai ter espécies que a gente não tem em qualquer local aqui da região, porque são todas vegetações muito novas, muito jovens, de regeneração inicial que a gente chama. E aqui por a gente ter uma mata madura, a gente já tem espécies como por exemplo uma canela amarela, a gente tem a Santa Rita, que são umas espécies muito raras já, porque elas ocorrem mais em ambientes já mais antigos, em florestas mais conservadas. E aqui a gente tem isso, sem contar uma gama de espécies de fauna também, que coabitam aqui juntamente essa vegetação, que a gente até desconhece. Porque como não foi feito nenhum estudo, nenhum levantamento aqui, a gente tem poucas informações sobre o meio biótico, digamos aqui. Eu, como trabalho com vegetação, com botânica, posso afirmar que a gente tem uma diversidade bem interessante, do ponto de vista da flora e da fauna, provavelmente também. Porque associada, onde tem uma vegetação, uma flora rica, a gente provavelmente vai ter uma fauna ainda conservada, uma riqueza de espécies considerável. E Cássio, sobre essas árvores, tem como ter mais ou menos uma estimativa da idade que elas têm? Pois então, geralmente, o pessoal que trabalha com dendrocronologia, acredito seja esse o termo, faz a medição através dos anéis de crescimento. Geralmente, quando a árvore é tombada, quando ela cai, faz a contagem dos anéis de crescimento. Isso fica bem marcado em plantas que ocorrem mais para o norte, onde tem períodos de seca e chuva, que demarcam bem os anéis. Aqui, uma forma de a gente poder estimar a idade dessa vegetação, dessas árvores, é pegar alguma referência de tempo de crescimento. Existe, por exemplo, um estudo de uma planta que ocorre aqui, que é uma canela do brejo, uma canelinha, ou até uma canela lagiana, o nome popular dela, que ela habita o docel, ela forma o extrato do docel, que demora mais ou menos 14 anos para ela atingir 5 centímetros de diâmetro. Então, a gente poderia pegar o diâmetro, por exemplo, dessas árvores e fazer essa estimativa do tempo de vida delas. Mas, com certeza, as que tem aqui passam dos 100 anos, pelo menos dessa espécie, pelo diâmetro que eu acabei vendo em outros levantamentos que eu fiz aqui. Além da relevância da própria mata, ela também acaba sendo importante para proteger outro ecossistema sensível, a Lagoa Encantada. A gente está aqui na beira da Lagoa da Encantada, a Lagoa da Garopaba, que é uma área ainda que abriga uma biodiversidade bem expressiva. E a gente tem uma transição aqui bem interessante dessa vegetação que a gente chama de lagunas banhadas e baixadas, principalmente caracterizado por esses juncos, as taboas, as tiriricas, que formam uma área de transição até a vegetação de restinga arbórea, que a gente estava anteriormente ali. Então, aqui é um local bem interessante, porque ele está conservado como sempre foi. Não teve nenhuma alteração aqui dessa paisagem, uma paisagem, digamos, original. A Lagoa, essa vegetação de transição, até a restinga arbórea, que ainda também é remanescente quase em uma vegetação primária. E aqui daí a gente já tem também uma presença, assim, de uma fauna associada aos ambientes aquáticos, né? Por exemplo, a garça azul, a garça branca grande, a garça branca pequena, a garça amoura. A gente vai ter alguns rapinantes também, tipo o gavião do banhado, o gavião tesoura, e o chimango, o chimachima, várias espécies de aves. E também a capivar, a gente sabe que anda por aqui nessa parte da Lagoa. Nós conversamos com o secretário de Planejamento Territorial do município para entender qual a legislação que protege a área. O município não tem nenhum estudo, né? Que caracterize ela como de proteção integral, né? Como a PP, ou por vegetação primária, ou por algum outro tipo que conste no Código Florestal. Mas isso aí é responsabilidade de terceiros, né? Visto que ali, por mais que essa vegetação esteja lá, são áreas de particulares. Então, eles que têm que fazer o estudo e apontar para nós o que pode e o que não pode na área. A legislação que protege as áreas verdes em Garopaba é a lei federal, né? A lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, né? Estabelece áreas de preservação permanente, né? A lei da Mata Atlântica estabelece que tipo de vegetação que pode ou não ser suprimida, né? É um privilégio caminhar entre essas árvores e observar um espaço tão rico. Por enquanto, a área resiste. Mas o temor de que o avanço imobiliário vença a batalha permanece. A pergunta que se faz ao percorrer um caminho tão rico é quem vai proteger essa mata. Faltando menos de um mês para o Natal, Tubarão, em Santa Catarina, inicia as celebrações do Natal com um concerto da Orquestra Santa Teresinha do Menino Jesus. Apresentando clássicos musicais natalinos e canções de autoria do Padre Zezinho para a comemoração da data. As celebrações para o nascimento de Jesus iniciaram em Tubarão com clássicos musicais natalinos e canções de autoria do Padre Zezinho. A apresentação do concerto foi realizada pela Orquestra Santa Teresinha do Menino Jesus na Arena Multiuso da Cidade Azul. A Orquestra Santa Teresinha do Menino Jesus faz parte de um projeto criado em 2011 que atende crianças e adolescentes de Tubarão. O trabalho que é realizado por meio de vários voluntários, incluindo pais, amigos e empresas que apoiam o desenvolvimento social e cultural da cidade. Durante estes 13 anos, cerca de 600 jovens já participaram do projeto, que foi idealizado pelo Padre Edson Miller e pela irmã Joana. Ambos são membros da paróquia que levam o nome do grupo. Temos o privilégio de poder, de alguma forma, contribuir na dimensão social da cidade, enquanto igreja, mas enquanto humanos que somos, né? E compromissados uns com os outros, com a humanidade de um, com a humanidade do outro. E aí nós temos a oportunidade de ter esse projeto já há tantos anos aqui, na cidade de Tubarão, em vista de proporcionar um ambiente onde eles também possam desenvolver os seus talentos. E no início nós não imaginávamos que aqui em Tubarão teríamos tantos talentos para música erudita, para instrumento erudito e clássico. E realmente nós temos um potencial muito grande. Já passaram mais de 600 pelo nosso projeto, já temos músicos formados, nós temos músicos professores, enfim, os que já estão trabalhando bastante e ganhando também, aumentando a sua renda através da música. Então nós incluímos, incluímos e acreditamos naquilo que estamos fazendo pelo bem das crianças e dos adolescentes. Entre as centenas de jovens atendidos pelo programa, está a dupla de amigos violinistas que fazem parte da orquestra há nove anos. Muito gratificante de saber tocar um instrumento que se diversifica das outras pessoas. E estar no meio social realmente te torna mais responsável. A orquestra Santa Terezinha foi, querendo ou não, um marco muito grande na minha vida. Eu entrei muito novo, entrei praticamente com nove anos de idade, e desde isso eu comecei a aprender mais com ela, até criar mais maturidade. E só pelo fato de eu pegar um instrumento que tem aquela sensação de saber tocar um instrumento, já foi muito gratificante para mim. E a orquestra sempre me acrescentou, conhecendo novas pessoas e me ensinando a ser uma pessoa melhor, como eu sou hoje. Entre o público presente, estavam fiéis da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus e familiares dos membros da orquestra. A apresentação foi maravilhosa. Eu acompanho a minha avó, Maria Salete Bittencourt. Foi incrível, eu acho que Tubarão tem que ter mais eventos desse tipo, né? Traz bastante, reúne bastante a família. E é muito lindo, né? E o talento tem que ser mostrado mesmo. Além do neto David, quem estava acompanhando a dona Maria Salete era a neta Laura, que além de assistir à apresentação dos clássicos sinfônicos, também ensaiou novas coreografias para o TikTok, ao som da orquestra. Eu gostei, foi bem legal, as músicas eram bem maneiras e eu estava dançando assim, umas dancinhas bem TikTok. E tu acha que encaixa certinho as músicas do TikTok com a orquestra de hoje? Sim. É? Muito. E o que tu vai falar para tua avó a hora que ela chegar aqui? Que eu gostei muito da apresentação e ela foi muito boa. Durante o evento, os participantes do grupo receberam a notícia que deve melhorar ainda mais o desempenho do grupo. A orquestra deverá receber uma sede nova. Agora nós vamos ter um espaço, o Instituto GAN vai nos presentear com um espaço, sede para a nossa orquestra e a gente espera que com esse espaço e com a divulgação e com tantos parceiros que nós temos, tantas pessoas, entidades que estão junto conosco, que acreditam como nós acreditamos, então a gente espera que de fato a gente possa construir uma longa história, possa a nossa associação orquestra Santa Teresia do Menino Jesus possa perpetuar e ficar aí para todo o que a gente passa e a orquestra fica. Aplausos Que lindo! A música realmente transforma a vida. Parabéns pela iniciativa de manterem a orquestra em funcionamento. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora a pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Acesse o nosso site www.xs.org.br. 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 Legenda por Sônia Ruberti